Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Esse é o momento do sorteio do processo seletivo do curso de administração EJA-EPT do Campo Sapucaia do Sul, IFESUL. Com previsão de iniciar às 19h30, estamos iniciando às 19h46. Esse sorteio conclui o processo seletivo, na verdade, depois do sorteio ainda há fase de matrícula e ele está sendo realizado no auditório do Campo Sapucaia do Sul, onde eu estou transmitindo pelo YouTube. Tem uma plateia que assiste ao vivo o sorteio. Eu vou girar a câmera agora para mostrar o ambiente do sorteio. Para explicar as regras do sorteio, nós temos o pote do acesso universal, que tem todos os 65 nomes que concorrem, que fizeram a inscrição e vieram à fase de palestra para conhecer o curso. Desses 65 nomes, 40 serão sorteados. Nesse pote aqui, que é o de acesso universal, são 20 vagas. Os 20 primeiros que saem daqui estão automaticamente com possibilidade de realizar matrícula. Depois, eu continuo tirando o restante dos nomes que vão para a suplência. Depois, eu troco de pote e começo a pegar os potes das reservas de vagas. L1, L2, L3, L4, L5 e L7. Cada reserva de vagas tem uma característica e concorrem somente aos inscritos com aquela característica. Ou de cota de renda, ou de cota racial, ou de cota com deficiência. Eu vou tirar a câmera agora para olhar o YouTube se está a transmissão correndo bem e depois já retorno. Ok, tudo funcionando bem. Então, aqui do acesso universal, vou começar a retirada dos 20 nomes. Eu tiro, leio e coloco na frente da câmera para que todos percebam. Juliana da Silva Couto. Jéssica Francine Vargas do Prado. Jéssica Beatriz Farias. Giovanni Celestrino. Carla Josiele Munhoz Lima. Gisele Cechin Matos Pinho. David Wallace Camargo da Silva. Ana Caroline Vieira Santos. Raiane da Silva Romes. Vladimara Vargas do Prado. Nicole Aparecida de Oliveira Soares. Isabel Cristina da Silva Martins. Andrei de Brito Valadares. Andrei de Brito Valadares. Andrei de Brito Valadares. Fernanda Soares Arn. Vanessa da Silva. Vanessa da Silva Pimevich. Maria Elisama Firmino de Azevedo. Ana Carolina de Lima Vargas. Ruti Morales de Gurley. Ruti Morales de Gurley. Rafaela Parodes Borges. Rafaela Parodes Borges. Rafaela Parodes Restrela. Lż girls natürlich. Rreating cleaners here. e nas cotas, com exceção de quem é acesso universal, que somente está dentro desse pote aqui. Iserling, Danesca, Fernandes, Salazar. É a primeira suplente. Douglas Marcelo Horácio da Silva Prestes. Segundo suplente. Gisele Costa Goulart, terceiro suplente. César Varela da Silva Filho, quarto suplente. Diogo Urbano, quinto suplente. Manuela Alves Veit, sexto suplente. Luiz Vitor da Silva Ortiz, sétimo suplente. Jairo Firmino de Azevedo, oitavo suplente. Patrícia Moreira Michel, nona suplente. José Adriano dos Santos Nascimento, décimo suplente. Anderson Vaz, décimo primeiro suplente. Caroline Lemos dos Santos, décimo segundo suplente. Tiago de Castro de Souza, décimo terceiro suplente. Luciana da Silva, décima quarta suplente. Jéssica da Silva Rangel, décima quinta suplente. Maísa Falcão Izikawa, décima sexta suplente. Maritza Josefina Areian Pérez, décima sétima suplente. Juliano Linhares Rosinski, décimo oitavo suplente. Andréa Costa dos Santos, décima nona suplente. Wagner Foleto Neves, vigésima suplente. Vigésima suplente. Catlin Kessia Bilhalva dos Santos, Luan Gabriel Oliveira Rocha, Igor Fraga de Souza, Andressa Farias da Rocha Solbego. Gabrieli de Araújo Marques de Almeida. Vitória Lopes de Oliveira. Andieri Gabriela Amarante de Souza. Elisandro Francisco Pires Camargo. Elisandro Francisco Pires Camargo. Vanessa da Fontoura de Oliveira. Tainá Ramos Vieira dos Santos. Artur Rocha. Artur Rocha. Marcele Alves de Melo. Artur Rocha. Vera Lúcia Alexandre. Fernanda de Araújo Amador. Gisele Alves de Souza. Marli Terezinha Prux. Eduardo Juan Sefrin da Silva de Sena. Jennifer Carol Vargas do Prado. Ana Paula Sebold. Andressa Dandrade. Andressa Dandrade. Andressa Dandrade. Cassiano Silva de Freitas. Carina Verônica Carlos Garcia. Carina Verônica Carlos Garcia. Maria Antônia de Souza Teodoro. Maria Antônia de Souza Teodoro. Esses nomes aqui voltam para o pote que não serão usados mais. Agora o pote da modalidade L1. Egressos de escola pública com renda de até 1,5 salário mínimo. Nesse pote nós temos seis vagas que sairão. Uma vaga foi remanejada da cota L5. Segundo o edital, o que aumentou a quantidade de vagas sai direto desse pote para seis candidatos, para sete candidatos ou candidatas, que serão os titulares. Então daqui saem diretamente sete candidatos ou candidatos que serão titulares e estão aptos a realizar matrícula. Depois da sétima candidata ou candidato, começam os suplentes da cota L1. Cota L1. Marcele Alves de Melo. Lembrando que no momento da inscrição, o candidato ou a candidata escolhe a cota que quer concorrer. Dependendo da sua condição. Tem cota de renda, cota de raça e cota de deficiência. Vanessa da Silva Knewitz. A Vanessa da Silva Knewitz foi uma das 20 sorteadas do Acesso Universal. Então ela já tem vaga garantida na cota do Acesso Universal. Essa vaga aqui deixa de ser utilizada e nós temos até agora somente uma sorteada na cota L1. Foi a candidata anterior, a Marcele Alves de Melo. Então a Vanessa da Silva Knewitz já foi sorteada pelo Acesso Universal, já tem vaga garantida se fizer a matrícula, ela não conta para essa cota. Segunda sorteada para a cota L1. Maísa Falcão Izikawa. Terceira sorteada para a cota L1. Fernanda Soares Arndt. A Fernanda Soares foi sorteada nas 20 vagas do Acesso Universal, então ela não ocupa a vaga da cota L1. Continuamos com duas pessoas sorteadas na cota L1, tendo mais cinco vagas diretas ainda. David Wallace Camargo da Silva é o terceiro sorteado da cota L1. Recebi a informação que o David Wallace Camargo da Silva foi um dos 20 sorteados do Acesso Universal e, portanto, a vaga do David não é ocupada pela cota L1. Temos, por enquanto, ainda duas pessoas sorteadas na cota L1. Vamos para o terceiro sorteado, de um total de sete vagas diretas. Vitória Lopes de Oliveira é a terceira sorteada da cota L1. Vanessa da Fontoura de Oliveira é a quarta sorteada da cota L1. Anderson Vaz é o quinto sorteado da cota L1. Lembrando que a escolha da cota é feita no momento da inscrição. sexto sorteado da cota L1. Andieri Gabriela Amarante de Souza. Temos mais uma vaga direta da cota L1, depois começa a lista de suplentes dessa cota. O sétimo sorteado é Jairo Firmino de Azevedo. A partir de agora, nós temos os suplentes da reserva de vagas L1. Nicole Aparecida de Oliveira Soares. Como ela foi sorteada na cota de acesso universal, ela não é a primeira suplente. Ela já tem vaga garantida na lista de acesso universal. Fabiana Carvalho Marques é a suplente da cota L1. Fernanda de Araújo Amador, suplente da cota L1. Wagner Foleto Neves, suplente da cota L1. Marli Terezinha Prux, suplente da cota L1. Suplente da cota L1. Suplente da cota L1. Caroline Lemos dos Santos, suplente da cota L1. E Ana Paula Sebolt, suplente da cota L1. Todos esses nomes voltam para o cote da cota L1. E nós continuamos o coteio com o cote da cota L2. Na cota L2 é para autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda de até um salário mínimo e meio. Nós temos duas vagas para essa cota. O primeiro candidato ou candidata é Jessica Francine Vargas do Prado. A Jessica foi sorteada na lista de acesso universal. Então ela já tem vaga assegurada para fazer a matrícula. Ela não entra nessa reserva de vagas. Portanto, a gente não tem nenhum candidato sorteado na cota L2 ainda. Carina Verônica Carlos Garcia. É a primeira sorteada da cota L2. Gladimara Vargas do Prado. A Gladimara foi uma das 20 sorteadas na lista de acesso universal. Portanto, ela não entra nessa reserva de vagas. Ainda temos apenas uma candidata sorteada para a cota L2. Vamos continuar o sorteio para a segunda candidata ou candidata. Carla Josiele Munhoz Lima. A Carla Josiele Munhoz Lima também foi sorteada na lista de acesso universal. Portanto, ela não pode ser novamente sorteada nessa cota. Continuamos com um sorteado apenas. Jennifer Carol Vargas do Prado. É a segunda sorteada da cota L2. Agora vamos aos suplentes. Vera Lúcia Alexandre. É a primeira suplente da cota L2. Maria Elisama Firmino de Azevedo. É a segunda suplente da cota L2. Ela também foi sorteada para a lista de acesso universal. Portanto, essa suplência não conta nessa cota. O próximo sorteado vai ser o segundo suplente. Cassiano Silva de Freitas. Suplente da cota L2. Andréa Costa dos Santos. Suplente da cota L2. Suplente da cota L2. Os nomes voltam para o pote da cota L2. E nós continuamos o sorteio. Vamos para a modalidade L3. São egressos de escola pública independente da renda. A modalidade L3 tem seis vagas diretas e uma vaga que foi oriunda de outra cota que não teve candidatos suficientes. Então, são sete nomes que sairão do pote L3. Sete nomes são candidatos que podem fazer a matrícula diretamente. Depois do sétimo nome, começam as suplências. Maritza, Josefina, Areian, Pérez. Primeira sorteada da cota L3. Ana Carolina de Lima Vargas. A Ana Carolina de Lima Vargas foi sorteada entre as 20 do Acesso Universal. Portanto, ela não ocupa a vaga da cota L3. Continuamos com apenas uma sorteada nessa cota. Andressa Farias da Rocha Solbego. É a segunda sorteada da cota L3. José Adriano dos Santos Nascimento. É o terceiro sorteado da cota L3. Raiane da Silva Holmes. A Raiane foi sorteada entre os 20 do Acesso Universal. Portanto, não ocupa a vaga nessa cota. Continuamos com três sorteadas. Quarto sorteado da cota L3. Jéssica Beatriz Farias. A Jéssica também foi sorteada entre os 20 do Acesso Universal. Logo, ela não ocupa a vaga da cota L3. Continuamos com três sorteadas das sete vagas disponíveis. Eduardo Juan Sefrin da Silva de Sena. É o quarto sorteado da cota L3. Tainá Ramos Vieira dos Santos. É o quinto sorteado da cota... É a quinta sorteada da cota L3. Patrícia Moreira Michel. Sexta sorteada da cota L3. Douglas Marcelo Horácio da Silva Prestes. É o sétimo candidato que tem vaga assegurada, se fizer a matrícula, da cota L3. Agora são os suplentes da cota L3. Explicando que o suplente da cota L3 é que, quando algum candidato da cota L3 não realiza a matrícula por qualquer motivo, o suplente assume o lugar dele. Ana Caroline Vieira Santos. Como ela já foi sorteada para o acesso universal, ela não é suplente dessa cota também. Vamos para o primeiro suplente novamente. Igor Fraga de Souza. Primeiro suplente da cota L3. Iezerlin Danesca Fernandes Salazar. Segunda suplente da cota L3. Juliana da Silva Couto. Terceira suplente da cota L3. Como a Juliana foi sorteada para o acesso universal, ela não concorre a essa suplência, tendo vaga assegurada já. Não temos mais candidatos. Tem candidatas na cota L3. Devolvo os nomes ao pote e vamos para a cota L4. A cota L4 são candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentes da renda. Nessa cota L4, nós temos duas vagas. E tem dois candidatos ou candidatas que se inscreveram nessa cota. Logo, os dois serão sorteados. Luiz Vitor da Silva Ortiz, da cota L4. E o último candidato. César Varela da Silva Filho, da cota L4. Como havia duas vagas e dois candidatos, os dois estão automaticamente selecionados para realizar a matrícula no curso. Vamos para a cota L5. A cota L5, inicialmente, tinha dois candidatos, e só tem duas vagas, e só tem um candidato. Essa vaga migrou, como eu falei anteriormente, para outra reserva de vagas. E o nome da reserva L5 é Gisele Costa Goulart. O bote L7 tem apenas um candidato. Ele concorre, então, sozinho e tem a vaga segurada, desde que faça a matrícula, para poder fazer a matrícula. E o nome desse candidato é Giovanni Celestrino. O Giovanni Celestrino também foi sorteado para acesso universal. Isso significa que a vaga do Giovanni Celestrino, da cota L7, não vai ser ocupada. O edital prevê que, quando a vaga de uma cota não é ocupada, ela passa automaticamente para outra cota. No caso da cota L7, quando um candidato não ocupa a sua vaga, a vaga passa para a cota L3. Significa que o primeiro suplente da cota L3 tem vaga assegurada naquela reserva de vagas. E, totalizando, então, oito vagas para a cota L3. Eram sete, agora são oito vagas. E o segundo suplente da cota L3 passa à primeira suplência da cota L3, com possibilidade de fazer a matrícula caso algum candidato ou candidata dessa cota não realize a matrícula no tempo hábil. Muito bem. Com isso, nós finalizamos o processo seletivo do... O sorteio do processo seletivo do curso de administração EJA-EPT. Os nomes vão ser colocados numa listagem, vão ser disponibilizados na página do Instituto, e, junto com a lista, vai sair os documentos para matrícula e a data da matrícula, que consiste num período. Então, todos os candidatos e candidatas devem acompanhar, no site do Instituto, do IFESUL-Sapucaia, os prazos para a realização das matrículas, para não perder a data. Havendo necessidade, são feitas segundas outras chamadas. Então, os candidatos que ficarem em suplência devem ficar acompanhando, porque as chamadas sucedem umas às outras, de modo que, depois de uma semana, de alguns dias, é feito um novo chamamento para os candidatos ocuparem as suas vagas e realizarem a matrícula. Ok? Então, boa noite a todos. Temos 38 minutos de transmissão. Obrigado pela companhia no sorteio. Parabéns a quem foi sorteado e tem a sua possibilidade de matrícula como titular. e boa sorte aos suplentes na concorrência das vagas restantes. Boa noite.